Foi realizada uma ação no centro da cidade para chamar a atenção da população. Os pacientes atendidos pelo programa de saúde mental participaram das atividades. Miriam é atendida no CAPES há dois anos. Ela se recupera de uma depressão. Eu perdi meu casamento, perdi meu filho e eu comecei a cair em estado de depressão. Aí eu passei pelo PF do meu bairro e me indicaram para o CAPES. Aí eu estou lá desde dois anos até hoje. Para marcar a data, todos os pacientes do CRAS e dos PSFs da cidade participam desta apresentação especial. O canto, inclusive, faz parte da melhora dos pacientes. Depois daqui, os integrantes vão participar de uma caminhada e de várias atividades durante a semana. Os pacientes se concentraram no coreto da Praça Pedro Sanches e cantaram várias canções. No dia de hoje, eles querem semear alegria e mostrar que é possível, sim, a recuperação. A gente melhora o corpo, a mente, faz bem para a cabeça. E é porque eu fico muito parada dentro de casa sozinha. Quem passou pelo local conheceu alguns trabalhos desenvolvidos pelos pacientes, pinturas e fotografias. Hoje é um dia muito importante para o Brasil como um todo, porque é um dia de luta pelo não manicômio, né? A luta antimanicomial. É uma forma da gente mostrar que a gente tem que trabalhar com os usuários, trabalhar a dignidade, o respeito, sem que eles estejam dentro de um espaço fechado, né? Sem tratamento digno. Paulo está no CAPES há cerca de dois anos. Ele só tem a agradecer todo o carinho que recebe da equipe e dos amigos que fez no programa. Está fazendo muito bem. O CAPES é um grande trabalho que eu venho realizando, que o Sebastião, a Bia e a Juliana estão sendo muito boazinhas para mim. E quando eu morrer, eu não vou esquecer Deus, nem que Ele está comigo lá no Rei da Glória do Senhor Jesus. Eu me adorei bastante, parece outra. Eu já consigo, voltei a estudar, não tenho mais pobremento na minha família, consigo... normal. Música Música Música